Eu acho que o melhor termo para o NCP seria Amazônia em transformação. É um olhar para o passado para que a gente possa entender o futuro. Então, entendemos isso como um diálogo de saber. Ou seja, pensar a biodiversidade para além de uma visão estritamente ecológica. Pensar a biodiversidade nesse contexto interdimensional. Aproveitamento sustentável e racional da biodiversidade. Esse projeto é um mosaico de ideias, de pessoas, de conceitos e desafios. A grande vantagem de desenvolver esse subprojeto dentro do NCP é a possibilidade de integração, não só de resultados em si, mas de integração de ideias. Então, a gente tem essa proposta de estabelecer canais de comunicação entre o saber científico e o saber popular tradicional. Relacionar todos os serviços e a biodiversidade e os fatores socioeconômicos sempre no mesmo ponto. É conseguindo pacotar esse conjunto de informações que vêm de diferentes formas, de diferentes disciplinas. Isso que é um bom desafio. Mas também é uma diversão. Obrigado. 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 Obrigado.